Vocês gostam muito de vídeos reagindo a músicas aqui no canal E principalmente ouvindo músicas de trás pra frente E hoje um grandissíssimo amigo meu, Venete Que inclusive tem um canal no YouTube chamado Vinícius Santos Muito legal o canal dele, se inscreve lá Lançou uma música da Love, galera O nome da música é Misteriosa Obsessão E nós vamos colocar ela de trás pra frente Porque essa música bombou muito na internet, Fernandinho Isso, garoto Já estou aqui com o meu celular Pra gente fazer todas as anotações Exatamente Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like Se inscreve no canal Rumo a 10 milhões de inscritos E agora vamos reagir a música primeiramente E depois nós colocamos de trás pra frente Porque a música está realmente muito legal Pô, muito boa, mano E o clipe ficou legal, tá? O jogo vai começar Ela apareceu no fundo, você viu, né? Caraca Ela é o enigma que não passou de esvendar Entre sombras e mentiras me faz duvidar Será que é pior que Smile, Bad ou apenas um pé Rockzinho cabuloso O chique vai usar no fundo O mistério que me persegue Será que é minha ruína ou o meu bem Caso, hein, Fernandinho? Da hora, da hora Ficou muito boa a música, né? Ficou muito boa, na moral Ah, muito legal, velho Gosto do recuizinho, velho O rock é muito legal, mano Faz refém Love it, love it Foi muito louco, né, mano? Não sei se posso fugir ou devo confrontar Cada pista me aproxima, mas me faz recuar Caraca Caraca Nossa, ficou muito louco, hein? Muito top, muito top Gostei de mais da música Ficou muito, muito legal, Venete Na moral, parabéns pela música Ficou sensacional Mas enfim, né, galera? Ficou sensacional E reverter velocidade E assim a música agora sim Tá de trás pra frente E olha só, Fernandinho Já começou Tá pronto pra poder anotar tudo? Tô pronto Aqui, ó Tá pronto, né? Você gosta de um carinho Dica aí que você gosta de um caminho Já anota isso aí Vamos ver aqui o que tem nessa parte Me fez sair do jogo Me fez sair do jogo Essa parte que entendi também Aqui, ó Me fez sair do jogo Eu entendi que me fez sair do jogo Ah, e lembrando que a Love É uma personalidade do Smile, tá, galera? Então a gente tem que associar Todos eles depois no final Tem algumas coisas que já estão escritas Aqui também, galera Ó Me fez sair do jogo Disse como a lua E a lua Você entendeu? Foi exatamente isso aqui Que o editor entendeu, ó Disse como a lua E a lua é uma lua E uma lua imediata Anota a palavra lua Porque deve ter alguma coisa a ver com a lua E se quer ser feliz o quê? Ser feliz por essa Será que tem que ser feliz Alguma coisa em relação à lua? Se quer ser feliz por essa Tá, anotado Anotado E tem algumas coisas Que a gente vai ter que tentar decifrar aqui, galera Depressa E vai distrair o Gustavo E desce e me recusa a voltar O que é Gustavo? Pera, teve uma outra? Como é que é? Desce depressa? Peraí Tá escrito depressa Depressa E vai distrair o Gustavo E desce e me recusa a voltar Mas a pergunta é Quem que é Gustavo? Se a gente vai ter que descer E distrair o Gustavo Quem que é Gustavo? Será que é algum novo YouTube já? Alguma coisa que vai... Será que é algum novo YouTuber Que tá aí rodando Que também tá fazendo vídeos sobre o Smile Sobre o Bad Sobre a Love E me recusa a voltar Tá escrito isso E vai distrair o Gustavo E desce e me recusa a voltar Essa foguete continua aí O Zé... O Zé o quê? Essa foguete continua aí O Zé muito Tá vendo? Tem muita mensagem sobre Minar Dentro disso, galera É muito difícil Porque são várias palavras confusas E a gente tem que tentar decifrar tudo isso, né Fernandinho? Por isso que a gente anota as palavras Porque com certeza Juntando todas elas Deve formar alguma frase Esse foguete continua aí O Zé muito Tá, vamos continuar vendo Olha, pera, pera O que esse é o fim de semana Isso vai nascer na tarde Pera Nesse final de semana vai nascer a tarde O que vai nascer essa tarde, será? Mano, eu tô com muito medo Será que é uma nova filha da... Pera, não Se essa música é um pouco mais antiga Já foi postada alguns dias antes E é da Love Tá falando que vai nascer na tarde Deve estar falando da Minilove Minilove Deve estar falando da Minilove Exato Porque pra quem não sabe A Minilove apareceu aqui na mansão Valadares Então deve estar falando sobre o nascimento da Minilove O surgimento dela Faz muito sentido Isso que tá acontecendo Cara, o maior for Que eu vejo no lixo Eu vou soltar esse som Será que vai emitir algum som Quando a Minilove aparecer? Ou até mesmo vai emitir um som Pra poder alertar alguém de alguma coisa? Porque soltar esse som Realmente é emitir alguns tipos de sinal, não é? Claro Faz muito sentido Beleza Vamos continuar assistindo Pra ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Apareceram as fotos Mano, isso aqui eu acho muito paia Tá a foto da Fernanda ali Toda rasgada, né? É, toda rabiscada também, né? Pelo visto porque a Love tem muitos ciúmes Ela quer ter o Xinglau como namorado dela, né? Xinglau ainda está a ouvir Eu não sei O Xinglau ainda está a ouvir Eu entendi isso Não dá Vai cair essa punição aí Pra ser expulsa o quê? Caraca Pra ser expulsa mesmo Não dá Vai cair essa punição aí Pra ser expulsa mesmo E ela está segurando literalmente A máscara do Smile e do Badge Será que quiseram dizer Que ela vai ser expulsa? Ou ela expulsou os dois? E tomou lugar, né? Tomou lugar Porque querendo ou não A Love apareceu Porque o Badge sumiu, né? Porque ele acabou Ou pode ser que tipo Eles estão tentando expulsar a Love Mas a Love é tão forte Que ainda Enfim Tem alguma coisa aqui Isso aqui está me pegando Você concorda comigo? Aí pra ser expulsa mesmo Entendeu? Deve ter alguma punição Está tentando expulsar Pra ser expulsa Está falando feminino Então eu quero expulsar a Love Ou será que existe Entre os três Alguma temática Quando um descumpre Ele é punido Deixa de existir Caraca Faz muito sentido, tá? Comenta aqui embaixo, galera O que vocês acham sobre E se a gente pegasse A letra da música E colocasse de trás pra frente A letra Assim Óbvio que a gente está ouvindo De trás pra frente Tipo, voltando Mas se a gente lê a letra de trás pra frente Tipo assim Será que é pior que o Bad O Love Ou o Smile Tipo assim Está falando assim na letra Mas na hora que está escrito Está tipo Que o Smile Não é pior que o Bad Mas que a Love é pior Acho que assim Deu pra entender meu raciocínio? Eu estou um pouco perdido Pra poder tentar explicar Mas enfim Dá pra poder ler a letra também De trás pra frente Impulsão vai começar Sua irmã É uma pessoa Pera, o quê? Sua irmã não é uma pessoa assim Que irmã? Irmã de quem? Será que a Love também tem um irmã E tem uma filha? Será que a Mini Love tem uma tia? A mãe mostra se é ser famoso E se você é um cachorro Tá, eu acho que isso aqui Já não entenderam nada Do que estava falando Se acalma Além das chances de fugir Opa Se acalma Além das chances de fugir Será que ela está também Tentando fugir de alguma coisa? Mas aí a gente tem que saber Se é a Love Se é a Mini Love Se é a sua personalidade Tentando fugir das outras duas personalidades Tentando tomar todo o poder Se é a irmã dela Se é a irmã dela Tem muita coisa aí Tem muita coisa pra gente poder analisar Ao sul Tem que assar cale... Tá falando em espanhol, mano Ao sul tem que assar caleços? Caleços Eu sou assim, eu sou assim Mas eu sou A gente ouve assim O que a gente... Não sai Pois então, Fernandinho Ouvimos a música toda de trás pra frente Temos as nossas anotações E agora é com você Conta pra gente O que a Love quis dizer Nessa música do Venet Não gosta de um caminho Ok A segunda é Me faz sair do jogo Beleza Lua Que ela repetiu várias vezes E a gente precisa entender O que significa essa lua E se quer ser feliz por essa Na sequência ela disse Depressa E vai distrair o Gustavo E descer E me recusa a voltar Quem é Gustavo? Não faço ideia Esse foguete continua aí O Zé muito Não faço ideia O que ela quis dizer com isso O que esse é o fim de semana Isso vai nascer na tarde Que provavelmente deve estar falando Da mini love, né? Cara, o maior forro que eu vejo no lixo Eu vou soltar esse som O Xinglau ainda está a ouvir Se acalma além das chances de fugir É um poema Me salve desse mistério Eu sou assim Tá, eu tenho uma teoria, galera Aqui ela tá falando assim Que se você gosta de um caminho Me faz sair do jogo Ela tá pedindo ajuda Pra poder sair de um jogo Aqui fala da lua Será que Ela quer que a gente ajude ela Quando a lua estiver cheia Porque vai acontecer alguma coisa Quando a lua estiver cheia Faz sentido E se quer ser feliz por essa Ela quer sair logo desse jogo Pra poder ser feliz Voltar a ser feliz de novo Depressa Tá sentindo depressa Ou seja, rápido Ela quer que seja rápido E vai distrair o Gustavo E desce e me recusa a voltar Ou seja Deve ter alguma pessoa Que chama Gustavo Pode ser até mesmo Que esse Gustavo Seja o Smile Bad Ou Bad Exatamente Desce e me recusa a voltar Essa foguete aí continua O que é esse? O fim de semana Isso vai nascer na tarde Pode ser a data de nascimento Da Mini Love Que tá falando disso Ou até mesmo Nasça alguma outra Personalidade Então vai ter um som Quando isso for acontecer O Xinglau vai ouvir Entendeu que o Xinglau ainda está a ouvir Ou seja, ele vai ouvir Esse som Se acalma Além da chance de fugir Então tem alguma chance Você vai poder escapar dali Me salve desse mistério Eu sou assim A Love tá pedindo uma ajuda Ou até mesmo A Mini Love pode tá pedindo uma ajuda Enfim Tem muitos mistérios aí Então comenta aqui embaixo O que vocês acham que é Mas todas as informações São essas E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E se preparem Porque essa história Tem muita coisa ainda por vir E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Amém.